Agora, vem pra cá porque eu quero conversar com o Alfredo. Presta atenção, hein, menino? Fala, fala comigo também. Fica quietinho agora, vamos ouvir o tio Alfredo ali. Tá bom. Coloca o Alfredo aqui pra mim, porque é o seguinte. Nós já falamos aqui, né, Alfredo? Nós trouxemos, na época, fizemos a cobertura brilhantemente. Você na delegacia, a Dai é lá no local. O rapaz de 26 anos, morto, assassinado de uma forma brutal, degolado lá no Jardim Oiti, né? Então, fica à vontade porque eu sei que você tem novidade sobre esse caso. É ou não é? Isso mesmo, Rodney. Boa noite pra você, pro Pulseirinha, pra todos que nos acompanham no Pulseira de Prata. A vítima, William Alexander Furniel Dionísio, que tinha 26 anos, que foi morto de forma cruel e covarde pelas costas, no último dia 9, acabou morrendo por colegas. Amigos da onça, o que todos imaginavam aconteceu. Aquele velho ditado dos pais, cuidado com quem você anda, acabou terminando de forma mal. Rodney, conversei com o delegado doutor Ailton, do CIG, setor de investigações gerais, que conseguiu elucidar esse crime e levar para trás das grandes autores. Vamos acompanhar o que o doutor Ailton falou sobre este caso. Vamos acompanhar. Comunicados na manhã da segunda-feira, de que essa vítima estaria caída em plena via pública, lá no Jardim Oiti, e já com corte no pescoço e sem vida. Nós deslocamos até o local, fizemos um levantamento do que teria ocorrido, nós obtivemos informações ali de que essa vítima teria participado ali desde o dia anterior em uma festa regada a droga, mulheres, e no meio dessa festa, já na madrugada da segunda-feira, ela teria tido um desentendimento com o proprietário da casa, que estaria também comemorando o seu aniversário. Esse indivíduo, proprietário da casa, já bastante conhecido nos meios policiais, com diversas passagens pela polícia, o apelido dele é Bolacha. E nesse entreveiro entre eles lá, ele, juntamente com outro amigo de apelido Formigão, entraram em luta corporal com a vítima, se apoderaram de uma faca, consta que essa vítima teria sido faqueada ainda no interior da casa, correu para a rua, foi perseguida pelos dois suspeitos, e quando alcançada, teve o pescoço cortado, e veio a óbito naquele local. O que nós tivemos conhecimento é que ali a vítima, usuária de droga também, estaria sendo enganada, ela estaria adquirindo droga ali, na verdade, ela estava misturando outros componentes ali, enganando a vítima, quando ela percebeu isso, que houve esse desentendimento. Uma droga batizada para ele. Isso, isso. E não foi só isso que o SIG também descobriu ali naquela região, aonde muitos acreditavam se tratar apenas de uma residência de um jovem, né? Então, dando sequência, nós descobrimos que naquela manhã mesmo, a vítima, o autor, o Bolacha, fugiu da cidade. Ele teve apoio de familiares, depois nós descobrimos que ele estaria em Campo Grande, e na manhã de hoje, com apoio de policiais do Gói, ele foi preso lá em Campo Grande. É, Rúdinei, a polícia não deu descanso para os criminosos, foi atrás, foi a campo e conseguiu levar para trás das grades, além de batizadores de drogas, matadores de colega. E de forma cruel, degolados. E foi para trás das grades. O Bolacha, Bolachão, como é conhecido aí, o Aleandro de Souza Dias, que tem 29 anos e vai responder pelo homicídio doloso de forma cruel e sem defesa para a vítima. O Maria Chorona, também conhecido como Formigão, foi preso o Ender de Lima Vieira. Ele também participou aí do esquema de batismo desse entorpecente e também para poder fazer o crime de morte desse colega que eles tentavam enganar. Rúdinei. Alfredo, um crime brutal, na época, ganhou grande repercussão aqui na cidade, graças também, lógico, à cobertura que a nossa equipe de jornalismo fez. Chocou, mas parabéns aos policiais do SIG, que conseguiram, então, prender, solucionar esse caso e prender os principais suspeitos. Mas, lógico, entre todo esse trabalho excelente dos policiais, me chamou a atenção os amigos da onça, né? É o... como que é o... Não ria, pulseira. Não ria, amigo da onça. É o Bolacha e Maria Chorona. Na verdade, Maria Chorona fez a mãe de alguém chorar, né? Ô, Maria Chorona, peço os pedidos. É, Rúdinei, fez a mãe chorar e não só a da vítima. A dele também, porque toda mãe sofre ao visitar o filho no presídio. Não importa o quão criminoso ele seja, qualquer mãe não gosta de passar por essa situação. Mas o problema, Rúdinei, que não era só isso. É um crime que a gente veio falando direto. O crime de tráfico de drogas eleva a outros crimes. O delegado doutor Ailton também falou sobre outros crimes praticados por esta dupla. Vamos acompanhar. Mas nós descobrimos que ali na casa era um ponto de consumo e venda de droga e também de apoio de pessoas que praticam furtos ali na região. Que naquele local nós apreendemos vários objetos que vinham sendo furtados ali de vítimas da região. O verdadeiro mocó, como se diz no... Correto, o verdadeiro mocó. É, Rúdinei, agora a polícia espera que os moradores do Oiti, Jardim das Acácias e região tenham um pouco de paz e os produtos foram devolvidos para as vítimas que foram identificadas. Para a família do William ficou apenas a dor e a saudade. Porque não importa o tempo que esses dois vão passar na cadeia, a morte nunca mais vai ser reversa. Nunca mais vai voltar à vida da vítima.